Domingão, Fela, estou aqui na Avenida Paulista Fazendo o cardiozinho, o jejum Comecei agora, estou com o fone no ouvido, partiu Ouvindo o sonzinho, funkão, Ruby Eu gostei dela, mas não vou dar moral Eu gostei dela, partiu E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC calados Único retido agora é o meu carro Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura Dieta, regime ferrado, tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura Pega a visão, Fela, estamos aqui na Avenida Paulista Pega o bagulho, como tá lotado o bagulho Oito minutos já Meu coração tá a 134 batimentos por minuto 700 metros Ela não quer ser tratada 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 Vai ser difícil fazer cardio aqui, hein, Fela Pega a visão do bagulho, não dá nem pra andar As meninas vindo aqui É difícil, hein, velho Pra mim pra andar, velho Gente do céu, que que o B tá azendo Ele ficou olhando os vizinhos, falando mesmo O B não gosta do vizinho ali O que você tá fazendo, hein, velho Deixa o vizinho ficar quietinho Você fica nem olhando o vizinho Que eu sou o B, B questão rough A carinha dele aqui A carinha do B aqui A carinha dele aqui, a carinha dele aqui Ó o narinhão do B, o narinhão do B E se a areia subeteu O que o B tá fazendo? Ô B tá espirrando em mel Que você tá fazendo esse cheirinho A carinha de aqui, a paritinha do B O B tá cheirando a câmera aqui A orinha de aqui, gente, eu gosto da orinha do B A orinha de aqui, a orinha de porco A orinha de aqui A orinha de aqui, gente, não sei a orinha de aqui A orinha do B A pessoa vizinha tá falando O B tá de olho, né? Converte vizinho Vamos botar a finaleira aí, velho Quarenta e poucos dias aí pro final do projeto Se que ainda não viu o projeto Cola no canal de BTV, cinquenta dias Aí, ó, saladinha Tateno Repolhozinho Aspargo Brócolis e óbvio Franguinho, quase zero de sal Acho que não tem nada aqui na real E... Um pouquinho de peixe ali O nosso domingo tá com Molecada aí treinando Dá uma crescida no braço aí, velho Dilatação no braço já Se o Tadal Rafael estivesse aqui Ele ia botar a culpa no Tadal, né? É por aí Ia fazer o marketing dele, né? E aí, pai, domingo você não tem coisa melhor pra fazer não? Pegar as minas, pá? Não, a melhor coisa é isso aí, mano Treinar? Tá até com cara de suado aí, ó Porra, mano Vai, paizão É isso aí, faz Domingão, academia disponível pra nós aí Todo mundo com o mesmo objetivo Pra o treino É isso aí, ó Hoje o pré-treino tá como, faz? Coqueteleira da vida Coqueteleira da vida Hoje nós vamos de Powerjack Cadê meu Dila? Cadê meu Dila no bragoa? Esse TSEC tô usando durante o dia Tô usando pelo menos três vezes ao dia Ele é um direct natural Muito importante nessa fase que eu tô tendo aí, né? De perda de líquido, né? E meu, nosso famoso VilaTex, né? Vaso dilatador da Power Supplements, velho Então, antes do treino Tomo umas quatro capsulazinhas Nem sei quanto é indicado aqui Não ultrapasse o uso de quatro capsulas por dia Então é isso mesmo Então é isso o combustão da Power Supplements aí Só uma dica Na hora que vocês for comprar suplemento, né? Corre no site da Madrugão Suplementos O link tá na descrição Use o cupom Toguro lá Acho que dá um descontinho lá de 5% talvez Esse pagando no boleto se dá mais 5% Dá 10% no total Então esse é o combustão de latex Ah, esse cara tava falando demais ali Mas é isso De latex Power E o nosso famoso Powerjack E as coqueteleiras da vida também Tô aquecendo meu carro aqui Ele tá com o ponto morto muito fraco Então pra aquecer tem que ficar com o dedo no acelerador aí, ó É difícil? Não Eu comprei o milha dele, cara O xenon quebrou, ó Parece que põe lá no mecânico Acabou quebrando, não sei qual que é a ideia Acabei de fazer minha primeira refeição, né? Tô fazendo jejum Voltei pro jejum intermitente também agora Tô gravando um pouco Tá sendo bem corrido Fiz uma hora de cardio hoje Ó 10 claras aqui no pufato Ó como tá a minha dieta Ó 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 Já fiz minhas três marmitos aqui Vou sair um pouquinho atrasado Pelo fato de Tem que estar sete horas na faculdade Seis horas agora, gasto uma hora pra ir pra faculdade Cara, chegou uma parada do correio aqui Totalmente sem rótula Eu não sei quem mandou Tipo assim Tá um sedex aqui Mas não tem o nome de quem mandou Tá tipo Brasil Só tem o meu nome de Meu endereço Perguntei pra Power se foi Perguntei pra Growth, não sei Mas se liga Será que essa porra aqui Vou abrir pra vocês hoje O EI não é, né Pode ser BCAA Pré-treino, sei lá Não tem qualquer brisa dessa porra aqui Antes do treino eu abro pra vocês Mago e secreto A visão, estamos aqui com o pote mágico Que chegou pra mim Nos correios, né Eu ainda não sei o que é É só um produto que mandaram pra eu experimentar Estamos aqui na Academia Academia Viva Fit, né O brother nosso aí Tiago, que a gente tá treinando Não é sempre que eu tô treinando, né Então muitas vezes eu tenho muitos compromissos, né Mas nos 40 dias aí Eu vou tentar treinar O máximo que eu posso, né Então Você que acompanha a BTV Estamos no projeto 50 dias pra subir no palco 50 dias pra mudar De vida Meter um shape competitivo E vamos fazer essa porra aqui, mano Quero lá saber o que é isso É a coqueteleira na vida Essa famosa Coqueteleira dos deuses Vamos juntos aí, ó Caralho, tá desanimado, velho Você vai treino, né Que porra Realmente, cara de morto Vira pra você aqui, mano Cara de morto aí Seu problema acabou, velho Da bruxaria aqui, ó Prova pra nós que eu tô curioso Tem marca, vai falar Tá divulgando Divulgando o que aqui, cara? Tá divulgando essa porra que tá lacrado Vamos ver, né Falaram que é bom Esse cara tá falando aqui Que é o pré-treino do Egito Não, na realidade Esse é um pré-treino Com um vaso de lacador junto Eu acho, né E ele é específico Pra usar a noite Pra as pessoas que sofrem De insônia Vamos ver, né E eu não posso falar a formulação Porque a brisa é louca Não vai, paizão? Já Bom treino aí, né Porra, o bagulho não vem nem com dose, velho Como é que você vai ver? Não vem nem com dose, velho Dose experimental pra nós Falou, falou, falou Falou, falou Ah, veio com a dosezinha aqui, ó Cara, eu vou experimentar com Tira o print aí Só pra galera que Dá pra tirar o print aí Só pra mostrar Tira o print aqui Ah, viado Não, você tem que gravar aqui Tira o print aí pra mim Mas como é que tira o print aqui Nessa porra aqui? Tô só pra minha mãe, velho É um negócio de ver É sério Então vamos lá ver Esquenta essa porra aqui Essa é uma dose Vamos ver Que porra que é essa? Uma dose? Uma dose Desse jeito vem a bruxaria? Ah, do rolo É meu shape, irmão Prometo pra vocês 2 mil camisas nós treinamos a secada 2 mil camisa é foda 2 mil pessoas nós treinamos a secada 2 mil? É 1 mil e 400 Não, não, não 3 mil, vai Não tô bom não Tem 40 dias pra funcionar Mas de vocês que tão viram a motivação Vocês são foda Vários brothers? Você acha que? Sem brothers Assim brother amigo 1 mil e 400 Tá bem? Tá bem? Vocês que são a motivação Galera que tá aqui, ó Tô fazendo parte da história Olha lá, Oscar Você tá fazendo parte da história É isso aí, velho Então vocês são a motivação Qual o gosto que tem? Que sabor que é, né? Que suco, bom Na realidade o pré-treino tem que ser Um sabor bom, saboroso Um dia eu tomei o da Neonuto O bagulho ruim O dono da Neonuto sabe Tô falando sabor Tô falando da brisa É nóis, Juliano Tô junto Vou beber aqui Que hoje Tiago, Tiago Chega aí, pai Tiago, levando por um pra dar um é Só fiquei sabendo que o professor de educação física é gordo Te sai sacado aí pra nós Ele não tá Tem que ser sacado É ao vivo, pai Não, não, não É ao vivo, pai É ao vivo Não, não, não É ao vivo É ao vivo É a bruxarinha Para de fazer com o do Não, porque é só isso Não, porque é só isso O que é que você é do trice Aqui? É Porque tu sai sacado, pai Tá, tiozão lá Tá no certo E aí, pai E aí Tá sacado ou não tá? Tá tovendo Vai morrer, pai Tá tovendo o pescoço, mano Cheio de cães, pai É verdade? E vê quantas pessoas estão vendo o seu físico, pai Tem umas 800 já 1600 de cabeça, pai Vamos chegar no dia do campeonato lá Fala pra nós, pra galera Como vamos chegar Vai chegar no passado Vai chegar no passado E se não chegar, velho? Aí fodeu Aí eu e você temos que ir pra fora do Brasil Mas vai competir quando? Agora dia 8 de abril Tá bom, tá bom, né? Dá pra parar a micareta já Colar um rodeio assim, encheipado Acho que dá, né? Só falta você aí Colar aí pro lado Encheipado? Dá pra ir, pai O que falta aí, que você acha? Ah, aqui vai tirar muita água ainda Muita água Água nas coas Perna Seca bastante ainda Fazendo bastante carbo Comecei a baixar o carbo agora Só fico muito magro Minha categoria é o clássico, né? Tenho que subir até que 75 quilos Eu tô com 81 ainda Vamos lá pra galera pegar a bruxa aí Bora, bora Pode desligar aí, mãe Partiu? Vai treinar ombro também? Bora, bora Terça-feira, pega a visão O xenonzinho só vai no milha, né? Só vai no milha Então eu comprei outro milha ali também Dei uma trincada ali Mas não lembro se foi eu O bateiro lá no dia da... Então o milha tá um pouco trincado Pode ter molhado Então eu comprei outro xenon Tô comprei no Mercado Livre Paguei 150 pontos Em cima é super branca, né? Pra se levar em quadro Pelo menos evitar menos multas, né? E tem o milha... Ô, Bê! Bê! Bê não gosta dos carteiros, meu irmão Bê! Tira o feito doido, meu Por causa dos carteirinhos ali, né, Bê? Bê fica doido com os carteiros Lá, 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 lá Ó, Bê Ô, Bê! Deixa os carteiros, viu? Os carteiros eu tô trazendo Um bagulhozinho bom Rapaz, né, Bê? Deixa eu ficar doido, meu Carteiro tá ali, ó E é isso É nice Ó, isso aqui é os milha, velho Os milhazinhos Ó, vai Paróis Mas eu tô com dificuldade Pra fazer o segundo cardio do dia, né? Que nem o primeiro já foi feito O segundo, cara Eu vou tentar adaptar essa natação aqui, né? É, natação, querendo ou não Pega um pouquinho de... De sistema aeróbio, né? Mas tem que fazer do jeito diferente, né? Vamos ver o que a gente adapta aí Então eu tô aqui na Academia Conceito Aceita de em pés, né? Então vamos ver o que que... Cadê o meu conceito? Vamos ver o que que desenrola pra nós aqui Essa dietinha aí, mãe, tá pesada? Como é que tá? O que que você tá sentindo aí? Não sei, não Só tá trabalhando, não é nada Ah, porra, difícil E o chazinho ali, será que é bom? Experimenta Você usa os açúcar, não, né? Não Só fiz o chá Só fez o chá? Só Você experimentou? É meio... Picante, isso não Você comprou onde o chá? É do mar? É do chanel Mãe, sabe que os meninos fazem chá de mato? Que porra que eles fazem ali? Hã? Os meninos lá embaixo Os meninos? O Vitor? Ah, faz chá de batidreira É bom? É calmante Então por isso que eles são calma Calma a gente Que porra é essa? Dá um gole, mãe Pra dar sua careta Meu Deus, meu Deus Dá uma a você Não, não, não Você quer o meu teste? Você tem um treco aí? Não, eu já bebi Tem que ver a sua afeição, né, mãe? Tamo controlando a sua afeição Todo o movimento seu tá filhamente calculado Olha lá É meio azedo E você acha que eu vou beber? Você não conhece? Então não, vamos ver É azedo Mãe, isso aqui parece tamarindo Bebe É azedo Bom não é? É, mas Pra quem come tudo sem sal? Vou levar Tem que fazer um litro desse por dia Aí tem um litro Tá, beleza Bebei de hoje Bebei a força 10h46 da noite Hoje eu tirei o dia pra resolver Alguns problemas meus Hoje eu fiz natação Hoje foi um dia bastante produtivo E eu acabei não indo na aula, velho Eu achei bem tranquilo Eu fazer a preparação, né? O dia de preparação sem ir pra aula, velho O problema é que é muita injustiça comigo mesmo Eu abdicar minha faculdade Abdicar meus estudos Por causa de uma coisa que eu não sei o futuro, né? O futuro acaba o shape A galera deixa de me seguir por causa do shape Os patrocínios acabem aí Pelo menos Se você reparar em quatro anos aí Me formei em educação física Quero me formar em nutrição E se você reparar na galera A galera não estuda, velho A galera deixa de estudar Deixa de ter uma família Deixa de estar com a mãe Com o pai Deixa de viajar De curtir De conhecer o mundo Porra, de comprar um carro novo Pra investir no shape De comprar uma casa Investir no shape Obviamente que dá pra ter os dois, né? Mas não o shape foda Fodasticamente Iluminadamente Foda da porrada Porra, um ou outro consegue, tá? Os caras tem patrocínio pra caralho E no momento da preparação Os caras só se dedicam pra isso, velho Então eu tô conseguindo fazer os dois Caralho, chuva do caralho, velho Tô indo treinar aqui na Marrafit Cadê-me no centro Os parceiros tão chegando Minha mão tá extremamente doendo de novo Nessa porra Preciso ir no médico Mas nem adianta ir no médico agora Tô em preparação Não vou tomar nada Em relação à dor Pra não prejudicar Então é isso, tamo junto Nossa, fã Hoje fizemos um treininho de peito O peito pulando com a perna Cadê minha Marrafit aí? Sei lá que oração Treino rendeu pra caralho Cadê minha fase pra galera? E aí, pai? Tá cansado, mano? Cara de sono, velho Comi mal, mano, hoje Ontem também comi mal Correria, né? É, a vida de correria, né? Ontem trabalhou também? Agora, né? Ontem trabalhou? Não, tem, mano Todo dia, né? Mas, tá, né, mano? Correria foi pra onde ontem? Ah, ontem foi no União Teve show, não? Ontem não, ontem não E terça? Segunda? Segunda-feira? Ah, mano, nem lembro que eu fiz, mano Eu vi no seu showzinho lá do Vila Mix Qual que é a ideia? Foi terça, segunda? Hoje é domingo? Que dia que você foi pro show? Hoje é terça, né, mano? É Eu tô perdido até no tempo Tu também, tô Segunda eu fui lá no aniversário da Rafaela, né? Irmão do Neymar, tocou lá? Irmão do Neymar Foi lá cantar lá Fiquei feliz pra caramba pelo convite dela Galera chegou junto, humildade, né? Chegou Você vê, por mais que os caras tenham dinheiro, seguidores Os caras chegam na ideia, humildade Cheguei lá, o Neymar, pô Não esperava, até me chamou lá Cheguei com ela junto, pá Eu não esperava essa parada dele Então, tipo, fiquei feliz pra caramba ontem Ficou felizão no bagulho? É, da recepção da galera lá E foi da hora, né, mano? Ter fazido parte desse momento tão especial da Rafaela, né? Ela fez 22 anos? Ela já ficou pra caramba, 22 E eu cantei lá com a galera Tava lá Animou a galera? Pô, tem que animar, né? Você nunca entrou no show e ficou com vergonha, mano? Pô, mano, no começo, né? Mas aí... Vai, vai Mas, pô, sempre bate um friozinho na barriga Foda, né? É Porque é a resposta, né? Ei, vai comer alguma coisinha e você tá pálido, velho É, mano, tô zoado Eu mandei o que tem pra comer saudável É, mano, tô zoado